Olá pessoal, vamos lá, fechamento da bolsa hoje no dia 7 de fevereiro, uma pequena alta de 0,32 com volume de 5,7 bi aos 64.198 pontos, respeitando um pouquinho ali aquele 63.900, que é um suporte importante, que se perdido vai favorecer uma reversão de tendência de curto prazo, que poderia levar até esse suportezinho aqui do 6.1 e 300 ou a média de 200 lá embaixo, perto dos 57 mil pontos. Mas, se respeitado esse suporte, tem tudo aí para retomar 65 e 400, tentando buscar aí até a retomada dessa máxima recente, na região dos 66 e 600 ou quem sabe até uma expansão para a casa dos 70 mil pontos. Mas é um fechamento com o que ando de dúvida, o famoso 2G, sombra para os dois lados, o corpo de fechamento perto da abertura, indicadores de lado, então, em definição aí para o próximo dia. Tem que ficar atento aí para não perder suporte, não fechar abaixo. Para evitar uma realização mais forte. Então, a gente tem que aguardar aí os próximos movimentos. Petro e Vale voltaram a descolar, Petro caiu, 1,73, perdeu o suporte do 14,77, fechou em 14,70, e se perdeu 14,70, deve ir lá nos 14 ou 13,33. Só retoma o sinal de alta de novo se passar dos 15,50, virando aí 16,40 ou até 18,50. Então, tem indicadores negativos aí para a Petro. Isso. Na Vale, na Vale 5, rompeu a máxima anterior, não perdeu a mínima, quebrou um pouquinho aquele padrão de quedas que vinha fazendo, subiu 1,22 nessa sessão, congestionou aqui na média de 21. Ou seja, se não perdeu o 28,20, vamos arredondar assim que esse topo anterior, tem tudo aí para estar retomando o movimento de alta, buscando aí 31,70, 33 no curto prazo ou quem sabe expansões até 40. O IFR já começa a virar para uma alta em Vale, trazendo um pouquinho aí de ânimo para os investidores comprados. Agora, falando em relação às maiores altas do IBX100, Braskem BRKM5 subiu 4,70, um belo tendo de força. Ela, acima do 32,46, favorece um teste da média de 21,34 ou voltar ao topo perto dos 37. Só retoma-se novamente de baixa, perdendo 30,45. Indicadores favoráveis para normas altas. Em segundo lugar, ficou a Bradespar, BRAP4, subindo 2,80, com suporte 19,20. Se trabalhar acima do 20,32, provavelmente vai retomar as máximas lá em 22,80. Em terceiro lugar, ficou a Localiza, Rente 3. Está congestionado em cima das médias, ainda em tendência de alta. Somente a perda do 36 traria sinal de reversão. O IFR começa a apontar para cima. Caso supere o 37,82, deve estar buscando ali os 39,30 ou mesmo 42,30. Muito bonito o gráfico aí da Localiza. No lado negativo, na sessão de hoje, maior queda ficou em estácio. A STC3, caindo 3,38. Vem aqui, já abaixo das médias de 21,200. Provavelmente vai testar o fundo e perdeu 13,60. Só retomaria o sinal de alta, fechando acima do 15,43. Está muito feia essa figura ainda. São Martinho, SMTO3, perdeu a média de 21, deixou sombra inferior. Caso perca suporte em 19,27, pode vir até os 18, testar a média de 200 dias. O IFR favorece quedas que só seriam revertidas com fechamento acima de 20,31. Não está tão feio assim, não. EZTC3 começou uma realização mais forte, perdeu a mínima anterior. Quem estava comprado, melhor pensar em botar no bolso. Abaixo do 19,20, deve realizar até 18,55 ou 17,84. O IFR tomaria o sinal de alta, superando 20,20. Com isso, a gente termina os destaques das ações e fechando só com dólar. Dólar futuro, vencimento H17, tem suporte em 3,123. Vem sendo respeitado já três pregões. Se perdido, vai projetar de 3,100 a 3,050. Por outro lado, o rompimento do 3,160 deve levar ao teste da média de 21,00 na casa de 3,200. O índice de força relativa começa a apontar levemente para cima, querendo favorecer um repique de alta para o dólar. Mas somente se fechar acima do 3,160 teria esse sinal. Então, com isso, a gente vai encerrando aqui os destaques do dia. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Eu sou o Gilberto Coelho, analista técnico. Desejo a todos um bom descanso e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.